Música Olha o menino, ainda não tem idade Mas é realidade, aí é fora Filho, história, pode ser mente Miséria existe Nos quatro cantos da grande cidade Cheio de coragem e lugar que tem Vendendo tropas no trem Hoje em dia, ouve história Menino não joga, não joga Olha o menino na escola Viu, ensinaram que o Pedro Descubriu o Brasil Esquero pro Brasil Siqueiro que desvio Negreiro pro mar e o negreiro É, e pode ser um pedacelo Olha o menino, está perdido por inteiro Está perdido por inteiro Está perdido, está perdido na ilusão E o político vendido Está vendendo solidão E a solidão não é solução pra nós E a solidão não é solução pra nós Vai, vai, comece